O trecho onde aconteceu o atropelamento na Avenida Rondônia, no Jardim Pompeia, região norte de Goiânia, foi todo interditado nos dois sentidos. A cena do crime foi remontada pela perícia para se chegar ao mais próximo do dia em que Bárbara Angélica foi morta. A companheira da vítima esteve no local, mas bastante emocionada, evitou falar com a imprensa. A perita responsável pela reconstituição explicou detalhes deste trabalho. Os envolvidos vão posicionar os veículos, nós vamos fazer a cena na ordem que aconteceu, fazer fotografias, medidas. Então o exame é um exame em que a percepção da pessoa envolvida vai ser analisada, conjuntamente com o que a gente tem no laudo de local, vai ser confrontado para que possa trazer maiores detalhes sobre a dinâmica. Muriele Alves da Costa, de 27 anos, responde pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Ela foi indiciada pela morte de Bárbara Angélica e pela tentativa de homicídio de Camila Lima no dia 21 de abril deste ano. O inquérito, como dito, já foi concluído, ela já foi indiciada, inclusive denunciada, mas existem nuances no entender do Ministério Público que ainda podem ser esclarecidas com a reprodução simulada dos fatos. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por uma discussão com as vítimas. Logo depois, Muriele atropelou as duas mulheres e fugiu do local. Ela foi encontrada na cidade de Nerópolis. A defesa alega que a acusada sofre de insanidade emocional, impulsividade e alteração de humor. Muriele não participou da reconstituição. Ela tem o direito constitucional de não autoincriminação, ela não é obrigada a produzir provas contra si e a defesa entendeu por melhor ela não participar da reprodução simulada dos fatos. A perita criminal explicou qual a importância desse trabalho para todo o processo de investigação e acusação. Consiste em mostrar para o juiz, para o promotor, como aconteceu quadro a quadro o atropelamento.